O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira está muito esperançosa antes de chamar o médico. Porque esse médico fala com ele com esperança e diz que ele vai melhorar e que vai se lembrar das coisas daqui para frente. Ira quer muito isso. Finalmente ele diz, lembro-me de uma coisa. E o médico liga para Ira. Ira abre com grande esperança. E ele diz para Ira, infelizmente tenho más notícias para você. E os dias ruins de Orun e Ira começam. Ira vai e diz que quero o divórcio, Orun. Ira agora voltou para casa. O papel principal no retorno de Ira para casa pertence a Musa. Depois que Musa contou tudo sobre Ira para Orun, Orun se esforçou mais por Ira. E como resultado, ele conseguiu ficar com ela. Após férias particulares, Ira e Orun finalmente chegam à mansão. E Musa volta para Orun novamente. Ira diz a Orun como se estivesse com raiva de Ásle. Orun pergunta o que aconteceu entre ele e Ásle. Orun não entende nada. O que Ásle disse a Ira. Ele está muito chateado com o retorno de Ira para casa e não quer isso de jeito nenhum. Ele vai até Ira e diz, antes de você, éramos amantes de Orun. Musa também sabe disso e acrescenta a Orun que Ira descobriu isso e por isso está com tanta raiva. Ira não fala com Orun. Orun vai para Ria. Ira está determinada a perguntar a Orun sobre isso. Ele pergunta a Orun, você e Ásle eram amantes enquanto eu estava fora? E ele diz a Ira que você não iria, não importa o que acontecesse. Ele pergunta porque você foi? Ira pergunta, você acha que é fácil? Ele diz esquecendo tudo de propósito. E ele continua a chorar. Agora Ira se lembra de tudo e Orun sabe disso. Eles experimentaram algo especial esta noite? Você me ignorou, diz Ira. Ele diz como você pode não pensar no que posso fazer por você? E ele diz a Ira, não posso deixar você com uma palavra seca de despedida. Ira olha nos olhos dele. Ira também não quer deixar Orun. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. E se inscreva com nós nos motivos dessa falando praises e segura e compartilha mate Micahño. E aí mentioned Rande, que em sempre meANK google. E aí entrar no clste que Москв Different condition. E aí terça, quem vai acontecer, será alguma doença que um acurese. Estrela, quem vai acontecer ou tudo isso? Sie까 que não vai acontecer cozy. Arrar. O que um настолько de bom. Você pode dizer lá, não sou nada. Uma mulher. Mais uma mulher safe. estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ira ainda continua a esconder algo de Oroon. Mas será que Oroon verá isso? Oroon realmente vê que Ira está conversando com alguém à noite e quando Ira vai para o quarto, Oroon imediatamente Viver. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira está muito esperançosa antes de chamar o médico. Porque esse médico fala com ele com esperança e diz que ele vai melhorar e que vai se lembrar das coisas daqui para frente. Ira quer muito isso. Finalmente ele diz, lembro-me de uma coisa. E o médico liga para Ira. Ira abre com grande esperança. E ele diz para Ira, infelizmente tenho más notícias para você. E os dias ruins de Orum e Ira começam. Ira vai e diz que quero o divórcio, Orum. Ira agora voltou para casa. O papel principal no retorno de Ira para casa pertence a Musa. Depois que Musa contou tudo sobre Ira para Orum, Orum se esforçou mais por Ira. E como resultado, ele conseguiu ficar com ela. Após férias particulares, Ira e Orum finalmente chegam à mansão. E Musa volta para Orum novamente. Ira diz a Orum como se estivesse com raiva de Ásla. Orum pergunta o que aconteceu entre ele e Ásla. Orum não entende nada. O que Ásla disse a Ira. Ele está muito chateado com o retorno de Ira para casa e não quer isso de jeito nenhum. Ele vai até Ira e diz, antes de você, éramos amantes de Orum. Musa também sabe disso e acrescenta a Orum que Ira descobriu isso e por isso está com tanta raiva. Ira não fala com Orum. Orum vai para Ira. Ira está determinada a perguntar a Orum sobre isso. Ele pergunta a Orum, você e Ásla eram amantes enquanto eu estava fora? E ele diz a Ira que você não iria, não importa o que acontecesse. Ele pergunta porque você foi? Ira pergunta, você acha que é fácil? Ele diz esquecendo tudo de propósito. E ele continua a chorar. Agora Ira se lembra de tudo e Orum sabe disso. Eles experimentaram algo especial esta noite? Você me ignorou, diz Ira. Ele diz como você pode não pensar no que posso fazer por você? E ele diz a Ira, não posso deixar você com uma palavra seca de despedida. Ira olha nos olhos dele. Ira também não quer deixar Orum. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. E aí E aí